Hoje vamos falar sobre cinco tendências da atual sociedade digital. Extrativismo de dados, mediação digital, consenso algoritmo, emancipação predatória e tecnotopia. Vamos lá? A lógica que impulsiona o desenvolvimento da Big Tech é a do extrativismo de dados, em que os usuários são estoques de informações valiosas. Olhar para a economia digital com esse enfoque esclarece uma série de coisas. Por exemplo, os problemas da distração ou da fadiga online. Geralmente se dá uma resposta moralista e paternalista, de que a internet está nos deixando burros e que a gente tem que ser responsável o suficiente para se controlar. Quando, na verdade, isso pode ser explicado como uma consequência natural dos modelos extrativistas de dados adotados pelos provedores de conteúdo. Foram eles que projetaram os sistemas para distrair a gente ao máximo. Porque é assim que eles maximizam a quantidade de vezes que a gente clica, fornecendo os nossos dados. Eles continuam escavando a nossa cabeça como as empresas de petróleo escavam o solo. E os dados seguem jorrando dos nossos reservatórios emocionais. A concentração de dados e inteligência artificial nas mãos de algumas poucas empresas pode fazer com que elas se tornem as principais guardiãs da nova economia digital. Os próprios governos sofrem com as medidas de austeridade que eles adotam. E com isso contam com poucos recursos para as áreas sociais. Ao mesmo tempo que as empresas de tecnologia detêm os dados e a infraestrutura computacional para oferecer esses serviços importantes e a um custo menor. Não admira que seja grande a tentação de contratar essas empresas e construir um novo tipo de estado de bem-estar. Um estado de bem-estar digital com a maioria dos serviços fornecidos e controlados pela Big Tech. O equilíbrio de poder na política vai privilegiar esses agentes privados, em detrimento dos públicos. A gente vai acabar recorrendo a essas empresas de tecnologia americanas e não aos nossos governos locais para resolução de conflitos ou ataques cibernéticos, por exemplo. Em nenhum outro lugar, essa virada de poder para a esfera privada é mais evidente do que nos atuais esforços para a identificação e eliminação das fake news. Mensagens falsas com discurso de ódio sempre existiram. Mas agora elas são distribuídas com mais facilidade porque é assim que o Facebook e o Twitter ganham dinheiro. São modelos de negócio baseados em cliques. Os grandes partidos políticos, por sua vez, não conseguem atacar as causas do problema. Porque foram eles, quando estavam nos governos dos países, que privilegiaram a posição que hoje tem as empresas do Vale do Silício, privatizaram as comunicações e não agiram contra as políticas antitrust. Então a saída para lidar com as consequências das fake news acaba sendo exatamente reforçar as gigantes da tecnologia, a confiança que existe nelas. Dando ainda mais poder para que elas identifiquem e digam o que é verdadeiro e o que é falso. Ainda que eles recrutem parceiros do mundo do jornalismo para assegurar a legitimidade dos seus esforços, só é possível combater, em larga escala, com o uso de tecnologia preditiva que se baseia num consenso algorítmico. Esse consenso usa dados para definir se uma notícia é falsa ou verdadeira, se tal pessoa deve ou não ser assinalada como um potencial terrorista, ou se determinada pessoa deve cometer um crime nos próximos meses. Mas esse consenso é questionável, porque os dados usados por ele não são objetivos, os dados são históricos e refletem desigualdades de poder, passados e presentes. As linhas de código não são neutras. Com tantas consequências negativas, por que o regime de extrativismo de dados não gerou um descontentamento generalizado? Essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, temos que considerar o fascínio ideológico das promessas emancipatórias do Vale do Silício. Mas além da propaganda, vamos falar a verdade. Muitas das soluções oferecidas geram, de fato, comodidade para a nossa vida, certo? A gente ganha tempo livre com o assistente do Google. Quando ele, lendo os nossos e-mails, cria lembretes personalizados, organiza a agenda. O que é mais difícil de ver é que o custo disso funcionar é a gente introduzir nesses sistemas todos os nossos dados. Na verdade, mais do que isso. A gente não insere só os nossos dados. A gente insere a nós mesmos. Porque, para funcionar bem, esse sistema requer a nossa rendição completa. É um tipo de emancipação produtória. Em que essa comodidade, ou essa liberdade, se a gente quiser chamar assim, cria outros tipos de dependência. A questão é saber se essa nossa dependência crescente, em relação às gigantes da tecnologia, não só como consumidores, mas principalmente como cidadãos, reforça ou não a nossa autonomia. Existe uma ideologia a respeito da benevolência do setor tecnológico. Afinal, não é graças à tecnologia que aqueles antes alijados da sociedade, agora a partir de aplicativos, têm direito a fazer empréstimos? Não é por meio da tecnologia que aqueles pais que não conseguem pagar uma babá, agora por causa do YouTube, podem deixar a criança por uma hora lá assistindo vídeos? Muita gente vê um futuro mais descentralizado, humanizado, amistoso, para pessoas e para o meio ambiente. Chegando até a imaginar algo como um nirvana, igualitário e ecológico, pós-capitalista. A tecnologia não é boa nem ruim em si. Ela pode ser muito libertadora. Mas não da maneira que está sendo usada hoje, pelas gigantes da tecnologia. No episódio que vem, que vai ser o oitavo e último dessa série, a gente vai falar um pouco sobre como contra-atacar essas tendências. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!